Eu estou aqui direto de Barcelona com a nossa grande querida amiga da mostra Maria de Medeiros que esse ano está com um filme muito legal que eu recomendo a todo mundo chamado Ordem Moral do Mário Barroso e Maria, bem-vinda Obrigada É rica? O seu marido é dono de um jornal? O jornal é meu, não é do meu marido, é meu O Diário de Notícias é seu Onde é que tu estiveste? Ainda há horas à tua procura Eu sei, querias-me falar do jornal, não vale a pena Como assim? Assim, não concordo, não consinto, não assino, não vendo e não discuto Eu vou começar perguntando sobre a Maria Adelaide da Cunha Que é a personagem do filme, que é herdeira de um grande jornal de Lisboa O Diário de Notícias, no começo do século XX, 1918 E aí, bom, primeiro eu queria que você contasse para os nossos espectadores um pouquinho quem foi Maria Adelaide da Cunha A história, na verdade, inicia em 1918 e durante a pandemia da gripe espanhola E Maria Adelaide da Cunha, ela é a proprietária, na verdade, herdeira do Diário de Notícias Que é um jornal muito importante, que ainda hoje é um jornal muito importante Portanto, existe ainda hoje Ela faz parte da alta sociedade portuguesa Com grande fortuna Vive num palacete magnífico em Lisboa Tem um marido que, na verdade, trabalha no jornal Trabalha para ela, de alguma forma Mas que, como o filme mostra A engana muito Mas isso é perfeitamente admitido na sociedade da época E a Maria Adelaide faz um gesto Que surpreende toda a gente E que, segundo o Mário, e eu acho que ele tem razão Vai além da simples paixão, não é? Ela foge com o motorista Até deixou de ser motorista dela Mas um jovem, um homem muito mais jovem que ela E de outra classe social que ela E acho que é um statement, não é? É uma afirmação que ela faz ao fazer isso Em relação à burguesia absolutamente hipócrita E que é uma sociedade do abuso Que ela faz parte, mas ao qual ela se confronta Ao seu próprio meio E rapidamente Há uma união dos machos Que incluem o marido dela E o próprio filho, o único dela E alguns grandes nomes Da ciência E dos médicos em Portugal Que, na verdade, consideram que um gesto desses É evidentemente A prova de que ela está louca, não é? E então ela é internada como louca Durante anos No hospital psiquiátrico E o filme conta isso tudo E também a luta dessa mulher Para reaver a liberdade Maria, um dos aspectos mais interessantes Para mim da Maria Adelaide É que como ela não consegue Se libertar socialmente Por causa dessa sociedade tão machista E rígida com as mulheres Ela encontra um caminho de libertação pela arte Desde o começo No teatro E principalmente com esse texto Que faz eco com o filme Que é o Senhorita Júlia do Strindberg Que eu adorei Exatamente Em Portugal é a menina Júlia Achei maravilhoso É a menina Júlia E aí queria que você comentasse um pouco Essa função tão libertadora da arte Sim, sim Eu acho que isso é um dos aspectos mais Bonitos também do filme Não é? É integrar esses momentos teatrais Ela era uma apaixonada pela poesia E pelo teatro E organizava essas peças de teatro Na casa dela Com as amigas Mas o filme mostra bem isso Como a sua relação ao teatro É a sua maior força E a sua boia de salvação No fundo É a sua forma de pensar E de colocar em perspetiva A sua própria vida Eu sei que nós não estamos mais em 1918 Já se passaram mais de 100 anos Muita coisa avançou para as mulheres Mas outras não, né? No que você acha que ainda As mulheres precisam avançar? Estão ainda batalhando o seu espaço? É, quando a gente vê este filme A gente realiza A que ponto a luta das mulheres É absolutamente atual Houve muitos progressos Mas também houve algumas regressões Em muitas partes do mundo E na verdade o ódio Que o machismo desenvolve contra as mulheres É uma coisa que continua muito vivaz Infelizmente Infelizmente Todas nós ainda hoje o sabemos reconhecer E há um limite Um limite De igualdade Que toda uma parte Da sociedade machista Não consegue de forma nenhuma Aceitar E desenvolve um verdadeiro ódio E desenvolve um verdadeiro ódio Realmente Todas nós Vivenciamos isso ainda hoje E quase mais hoje Porque eu por exemplo Que sou realmente filha da revolução Portuguesa Sou dessa geração Que éramos crianças Durante a revolução Do 25 de abril E então os nossos pais As nossas mães Fizeram essa revolução E a gente Eu pelo menos achei Que pronto Que a luta estava feita E durante muitos anos Não me senti de forma nenhuma Discriminada E quanto mais O tempo passou E quanto mais Eu fui crescendo E vivendo Mais eu percebi Que a luta Está muito vigente ainda Muito, muito E é muito Forte e dura Enfim Porque o poder Sempre tende ao abuso Não é? Claro Maria Você é uma das amigas Mais queridas da mostra Eu estava pegando aqui A sua ficha Na mostra A sua primeira vez Na mostra foi em 92 Lá se vão quase 30 anos Já com seu primeiro longa Como diretora A Morte do Príncipe E naquele ano Como atriz Num filme francês Do Jean-Charles Tachelard O Homem da Minha Vida E aí eu vou citar Vou citar apenas mais Dois momentos Absolutamente marcantes Em 2000 O seu longa Também como diretora Capitães de Abril Venceu o prêmio Do júri da mostra E em 2008 Você fez Um grande show De encerramento Da mostra Do seu álbum Ali foi o More Blue Que o próprio nome do álbum É inspirado Numa música De Caetano Veloso Eu queria que você Lembrasse Um ou dois grandes momentos Da mostra Ou até pessoas Artistas Que você conheceu Na mostra Tanta gente Eu realmente Sou super fã Da mostra A Renata Entre os convidados Que sempre adoraram Tinha conhecido Tinha conhecido No pequeno festival No sul da França Mas na mostra Houve uma amizade Se cimentou mais E a cinefilia também Foi uma amizade Foi uma amizade que nasceu Da cinefilia Eu lembro-me Que fomos ver um filme Do Satyajit Rei E logo a seguir Um filme de terror japonês Que eu nunca teria ido ver Um Tatsuo Era Tatsuo 2 E se não fosse pelo Quentin Tarantino Eu jamais iria ver um filme desses E para mim Isso é também a mostra Não é essa variedade Foi ele que te convenceu Te arrastou para ver esse filme Ah, arrastou completamente Mas assim como eu arrastou O Rai eu já conhecia Os filmes dele Mas o que eu achei muito interessante É passar de um para o outro Assim imediatamente E com o mesmo entusiasmo E a mesma curiosidade E são coisas que a mostra permite Você lembra-se que o Caetano Você conheceu na mostra Porque no livro Também, claro Porque no livro do Leon No cinema sem fim Tem uma foto sua com o Caetano Tem, tem Muito sei qual é Eu acho que a mostra Está ligada à minha vida Faz parte da minha vida E a Renata Que em muitos aspectos Eu vejo a Renata como uma irmã Mas ela é também Uma referência para mim Justamente de mulher Absolutamente inteligente E batalhadora E sensata É uma pessoa que eu gosto muito De ouvir E é uma referência para mim Realmente a Renata É uma delícia Estar repassando a história da mostra Aqui com você Esperamos muito claro Que ano que vem Tudo isso já tenha passado Ah, e que a gente possa Se reunir Se abraçar E voltar nos restaurantes De São Paulo Para comentar os filmes Exatamente Que a mostra seja Pelo menos mista Uma parte online Mas outra parte presencial De novo E que com certeza Você terá Como sempre Mais dois ou três Trabalhinhos aí Para nos apresentar No ano que vem Tá bom? Espero que sim Estou muito feliz De apresentar O Ordem Mural Que é um filme Que eu gosto muito Tenho um grande apreço Também pelo Mário Barroso Eu acho que você já falou com ele Ele é uma pessoa deliciosa Então Estou muito feliz Realmente Que o público De São Paulo Possa ver agora A Ordem Mural É Maria Adelaide Que ideia macabra Não se esqueça Do meu presente Perdeu completamente a razão Diz que tenta enlouquecê-la E que a quer roubar Falou com o Cid E o Julio de Matos também És tu que me vais ensinar A não ser ordinário Ninguém na minha condição Foi tão ordinário Como tu foste esta noite Mário Muito bem-vindo aqui com a gente Muito obrigado Muito obrigado Mário Vamos falar um pouco Sobre esse belo filme Que eu chamaria até De um filme feminista O Ordem Mural Em que você conta a história Da Maria Adelaide da Punha Serdeira do Jornal de Lisboa Do Diário de Notícias Que depois de iniciar Uma relação aí Com um motorista Muito mais jovem Sofre uma grande represália Do marido E de toda uma Anturragem Masculina em torno dele E acaba sendo até internada Num asilo de loucos Por que que essa personagem O interessou para o cinema Neste momento? O personagem Interessou-me porque É uma história De uma mulher livre Não é uma história De uma mulher militante O filme não conta a história De uma mulher militante Conta a história De uma mulher Que num momento Da sua vida Quis mudar Que estava saturada Daquilo que vivia E quis morar O que me interessou Na história Foi de facto Esta força E esta vontade Desta mulher Em libertar-se Das peias Que tinha até a altura Foi isso Essencialmente Que me interessou E interessou-me Outra coisa E isso de facto Talvez não seja Muito visível É muito visível No filme Foi que eu queria filmar Eu quis filmar Eu quando me lembrei Desta história Que eu conhecia Desde miúdo É uma história Que eu conheço Desde miúdo Mas que era pouco Conhecida em Portugal Eu lembrei-me Que se a Maria de Mudeiros Aceitasse fazer o filme Que eu tinha o filme Feito praticamente Porque de facto Este filme É a Maria de Mudeiros Objetivamente é isso E foi isso Que me interessou Por um lado Poder trabalhar Como atriz Que eu adoro Quem tinha uma grande Admiração Que conheço Desde criança Praticamente Ela podia ser Quase minha neta Mas E portanto Foi isso Que me interessou Por um lado Poder trabalhar Com atores Que eu Por quem tenho Uma grande simpatia E amizade Na maior parte Este casting Foi feito Um bocadinho Na base Do afetivo E pronto Foi entre Maria de Mudeiros E esta história Que eu achei Extremamente forte E muito denunciadora De qualquer coisa Que as pessoas Não tinham consciência Sobretudo em Portugal É que no século Em que eu vivi Em que eu nasci Nesse século Há um A mulher Era considerada Como qualquer coisa De segunda ordem As pessoas Perguntavam-se Quase Se a mulher Tinha uma alma De tal maneira Interessou-me tudo Interessou-me o ambiente Em que isto se passava Interessou-me O olhar Da psiquiatria Daquilo que se chamava Que não era bem Psiquiatria Na altura Dos alienistas Em relação À mulher E voilà Foi isso que me interessou Essencialmente no filme Vamos falar um pouquinho Desse moralismo Conservador Que eu acho Que não é Privilégio de Portugal De muitos outros países Também da América Latina Em que pontos você acha Que ele resiste Em relação à mulher Em que pontos você acha Que ele evoluiu Bom Eu acho que hoje Não se passa A mesma coisa Que se passava Naquela altura Até porque A própria ciência Como se dizia Mesmo O olhar hoje Da psiquiatria Em relação A uma mulher É muito diferente Daquilo que havia Naquela altura Mas A prova disso É que as mulheres Têm de continuar A bater-se Para serem reconhecidas Enquanto que Iguais Do homem O que é interessante O que a mim Também me interessou É que O discurso O discurso Dos psiquiatras Dos alienistas Do céu Egas Muniz Que foi Mais tarde Prémio Nobel Da medicina O discurso Que está no filme O diálogo No filme Quer dizer O diagnóstico Do Egas Muniz Foi Não foi inventado Pelo argumentista E por mim Foi retirado Ipsis verbis Daquilo que O Egas Muniz Escrevia na altura Sobre A mulher Quer dizer A mulher Aquele Aquele Órgo Como é que era Já nem me recordo Como é que é a expressão Ou aquele Servir por órgãos Ou aquele Luto Não me recordo Aquilo É dito É escrito Pelo próprio Egas Muniz Na altura Sim E como Bom Vamos falar um pouquinho Então de Maria de Medeiros Como foi trabalhar com ela E que ideia Sobre a Maria de Leite Você discutiu com ela Antes de começar a filmar Bom A Maria de Medeiros Tem uma vantagem Para mim Eu acho que é uma vantagem Para a área Que é realizadora Aliás Eu acabo de ver Um filme Que ela Realizou agora No Brasil Sim Creio que A Nozão Fom É o nome francês Portanto As nossas crianças Não me recordam O nome do filme Em português E portanto O meu diálogo Com a Maria Foi o diálogo Com o realizador Com uma atriz Mas também foi o diálogo Com uma realizadora Ela percebeu Absolutamente O que é que eu queria fazer Com aquele filme A maneira de filmar Que poderia chocar um bocadinho A uma maneira de filmar Que não é muito corrente Até fui acusado De um certo Academismo Aquilo não era Um academismo Eu queria fazer Para já O teatro está muito presente E a Maria aceitou Perfeitamente Aquela maneira Que nós tivemos De realizar o filme Eu digo que tivemos Quase que eu considero Como correalizadora Do filme Que maravilha Bom, para terminar Eu não posso deixar De perguntar Você foi diretor De fotografia Do grande mestre Emanuel de Oliveira Primeiro foi ator dele Em Francisca De 81 E depois fotografou Sete filmes dele Incluindo aquele Que é considerado Um dos maiores filmes De Manuel O Vale Abraão De 93 E o Manuel Como você deve saber Amicíssimo da Mostra Veio para a Mostra De São Paulo Muitas vezes Era amigo pessoal De Leon Cacóf E da Renata de Almeida Então queria saber Como era trabalhar com ele Bom, eu tenho Um imenso pudor De falar do Manuel de Oliveira Porque tenho um respeito Absolutamente Incomensurável Em relação a ele Fui muito influenciado Pelo Manuel de Oliveira E confesso-lhe Que inclusivamente Enquanto estava A realizar o filme O Manuel de Oliveira Esteve sempre Muito presente A experiência Eu fui diretor De Folha e Fia Eu sou diretor De Folha e Fia Essencialmente Eu sou Toda a minha vida A minha sobrevivência A minha maneira Que eu tive de ganhar A minha vida Fazer um diretor De Folha e Fia Porque infelizmente Não consegui Quando era novo Realizar os filmes Pretendia realizar Foi uma O Manuel de Oliveira Foi para mim Mais do que o mestre É um bocado banal Nós hoje Falarmos Das coisas assim Mas foi de facto O mestre Ele fez-me descobrir Aquilo que eu Provavelmente Sozinho Nunca teria Descoberto No cinema E o papel Da imagem No cinema E a vontade De imagem De Manoel de Oliveira Foi uma coisa Que me marcou Profundamente Puxa, que lindo Mário, agradeço muito A sua entrevista Obrigado por estar aqui Com a gente Muito bem Espero que muitas pessoas Aqui durante a mostra E depois vejam O Ordem Moral Porque é um lindo filme E espero que você Possa estar com a gente Aqui na mostra Nos próximos anos Até a próxima Muito obrigado Obrigado Obrigado